Alô, pessoal do YouTube! Tudo certinho aí com vocês? Quero agradecer, hein? Mais de 110 mil inscritos aqui no nosso canal. Obrigado pela sua confiança, pelo seu prestígio, tá? E continua se inscrevendo. A gente quer cada vez mais, não é? Tempo passa, tempo voa. Já estamos em novembro, penúltimo mês de 2017. Mês de escorpião, signo muito famoso pelo seu espírito de vingança. Será que é mesmo? Mas escorpião tem grandes qualidades, né? E escorpião representa a oitava casa astral do zodíaco, uma das mais misteriosas. Ela tem relação com sexualidade, por isso se fala que escorpião é o signo mais sexualizado do zodíaco, né? Compartilha de bens, divisão de recursos com a pessoa amada. Fala também sobre algumas perdas, mas a grande tacada da oitava casa astral é a capacidade de transformação que ela dá para as pessoas. Tá na hora de abandonar velhos hábitos, pessoas, situações, coisas que estão sobrando na sua vida. Aproveite agora o astral de escorpião, tá legal? E vamos então ao seu horóscopo. Sagittário, amor. Vênus, Sagittário, garante que os primeiros dias serão cheios de estímulos, embora possa embaçar o astral da paixão a partir da segunda semana. Ainda bem, né? Ainda bem que Marte vai aparecer para socorrer o seu signo e favorecer a conquista. Mas você também terá que fazer a sua parte, hein? Não vai ficar só esperando o Marte te ajudar, não, tá bom? Na relação a dois, converse bastante com sua cara a metade para esclarecer dúvidas. E a partir do dia cinco, você vai contar com bom papo e jogo de cintura. No sexo, conte o que gosta e não tenha vergonha de realizar as suas e as fantasias do seu amor. Família e amigos, o sol percorre o seu inferno astral, a décima segunda casa, né? E pode deixar o seu jeito um pouco contido. Até chegar o seu aniversário, talvez tenha oscilações de humor, vontade de se isolar do mundo, mas nada, nada deve abalar o seu otimismo, essa confiança que é muito própria de Sagitário, tá? Pessoas queridas vão reabastecer a sua alegria de viver. Trabalho e dinheiro. O mês começa positivo e alguns planos importantes podem ser alcançados, mas nem tudo deve caminhar como você espera a partir do dia sete, Sagitário. Dê a volta por cima e valorize a sua versatilidade. Com grana não vai faltar proteção, ainda mais na primeira semana. Pessoas mais velhas podem dar dicas valiosas para você ganhar dinheiro. Valeu? Gostou? Então compartilhe o nosso vídeo com o seu amigo Sagitariano, com a sua amiga Sagitariana, tá? E aí foi, Sagitário, a previsão de novembro para o seu signo. Um abraço forte, saúde e sorte pra você!